Paramos um grupo de estudantes na Praça Fausto Cardoso. Será que eles estão em sintonia com a língua portuguesa? Qual o correto? Estresse ou estresse? Estresse. Estresse. Para escrever é estresse. Você vai falar estresse? Certeza? Certeza, 100% não tenho, porque eu acho que nada existe 100%, mas 90% sim. O povo saíram ou o povo saiu? O povo saiu. Certeza? Certeza. Pergunta professora aí se está correto. Está correto. Não, é o povo saiu, porque o sujeito é coletivo, e é estresse que já ficou aportuguesado há muitos anos. E aí? Não esquece mais nunca, né? Não, esquecerão. Foi brincando com as expressões convencionadas como certas no dia a dia das pessoas, que a professora Wilma chegou à nona edição do livro No Amor da Língua Portuguesa, que será lançada amanhã. Eu sempre fazia exercícios do que está certo e o que está errado, e de uma forma brincalhona eu ia tirando os erros. Daí a vontade de escrever um livro. A cada edição, aumentar o número de registros errados da língua portuguesa, e de uma forma brincalhona eu fui conseguindo mudar muitas ideias erradas da língua. Então, nessa edição agora, são 366 páginas, e com certeza a maior preocupação é a evidência da língua padrão. Então, sai da popular para a linguagem padrão, que é tão linda e precisa ser respeitada. Há seis anos, o livro gerou o programa No Amor da Língua, na TV Cidade. Soar é uma coisa, e suar é outra, bem diferente. O que soa, minha gente, é sino. Quando estamos com muito calor na academia, fazendo exercício físico, ou faxinando a casa, suamos. Eu soo muito, e você soa. Nunca mais diga que soa, porque transpirar badalando é um horror. Deus me livre, e no Amor da Língua Portuguesa. Encontramos também na praça um poeta e psicólogo, que não escapou da nossa blitz. Na madrugada de sábado para domingo, o senhor acha isso correto? Olha, torna-se um senso comum e você acaba se acostumando. Esquece a linguagem certa e usa a atual. Mas na linguagem padrão, cada dia tem a sua madrugada. Então, na madrugada de sábado ou na madrugada de domingo. Se um dia eu tivesse duas madrugadas, seria uma exceção, né? Não existe. O senhor costuma usar essa expressão? Demais. Bem comum, né? É bem comum. Mas agora vai usar a linguagem padrão, se Deus quiser. Com certeza. Agora me diga, houve este ano muitas greves ou houveram? Houve. Agora ele tirou dez, porque houve, trocou por existiram, fica a ver no singular. Muito bem. Muito obrigada. E a gente saiu também com uma resposta. Português, língua complicada, bem difícil de entender. Se pronuncia de uma maneira, usando outra forma para escrever. São assentos de todos os lados, tem um para lá, outro para cá. Tem até o chapéuzinho para a turma colocar. A vírgula mal colocada da dupla interpretação. Temos que ter muito cuidado para não termos decepção. Muito bem.